Muita música, muito forró! Demorou toda essa dor, mas eu superei Já passou todo o mal que você me fez E aí? Meu orgulho levou ao extremo toda a relação que acabou E agora te vi na minha porta chorando, sofrendo e fazendo show Toda hora bate, toda hora bate Opa, Thiago! Tô gostando! E aí, cara? Seja bem-vindo aqui no nosso programa Bem-vindo, Thiago! Tudo bem? Rapaz alto, né? Ele é alto! E sabe o que é legal também? Que ele já tem um tempinho de carreira, né? Isso, isso! São 15 anos aí na estrada, né? Passando por muitas coisas, mas graças a Deus quem faz o bem Sempre tem o bem e a gente tem que carregar a nossa cruz E seguir em frente, né? E aí? A agenda de shows tá lotada? Começando agora, melhorar, né? Que tá chegando setembro Graças a Deus as cidades por onde eu já passei Estão voltando a chamar, entendeu? Quero mandar um alô também pra galera aqui de São Luís Eu tô chegando Que foi um bar temático Tá no São Cristóvão que abriu portas Sim! E aí você faz a festa lá Isso, com certeza! Quase todas as semanas nós estamos lá Também a galera da De France Também é um lugar muito maravilhoso aqui em São Luís E estamos vindo aos poucos, né? Pra poder... Isso! Então como é que faz pra encontrar Thiago Meloni, gente? A rede social? A rede social? O Thiago Meloni por aí? Como é que faz se eu te encontrar? Tem que encontrar! É o TH Meloni no Instagram Você vai lá no TH Meloni E também tem arroba valproduções Tá junto comigo Você vai lá, tem um telefone de contato Tem como você saber todas as informações Tem fotos, vídeos, tudo pra você curtir E ir lá os contatos pro show também, né? Com certeza também Então vamos encerrar o nosso programa com música? Vamos encerrar! Beijo! A gente volta sábado que vem, hein? Verdade! Thiago Meloni pra você! Amo vocês, tá? Vamos lá! Que pressão! Que pressão! O nome dele é China do Swing Sucesso novo, hein? Copia vagabundo! Não adianta fingir Eu já sei que você já tem outro Tá com outra pessoa E quer ficar de boa Faz tempo que eu tô percebendo O seu comportamento rodou Não é mais a mesma pessoa Que me chamava de meu amor Essa história de tempo não combina comigo Não tenho tempo pra perder Só quero quem me querer Tô ligando a seta Bye bye pra você Fique aí com seu tempinho Amor não leve a mal Não sou a macho do tempo Do Jornal Nacional Fique aí Fique aí com seu tempinho Amor não leve a mal Não sou a macho do tempo Do Jornal Nacional Do Jornal Nacional